Música Deputado Bancada Fretilín, no atual Presidente de Comissão A, nebe trata assunto constitucional na Justiça, Joaquim dos Santos, a toque esta unê, liu se plenária e a segunda semana ne, relação de declaração Presidente Partido CNRT, Cairala Sanano Guzmão, nebe declara banheira se festado decreta ou na loran eleição parlamentar, Parlamento Nacional labele cria lei no halo alteração balei balum. Turzoaquim, declaração nela luz, tamba Parlamento Nacional, halá auxíra a nia função turlei nebe magia ou na. Crítica e ideia sobre declarações Presidente e Sr. Teninian, lateneia ou rei, Facebook e Youtube, ne declara, ne explica a audiência de Sernabé e a consolidação senhora Teninian, dihancata que quando o Presidente da República decretou na loran eleição, Parlamento labele cria lei, a rússia favoreda e o líder político sira tem que for informação, lolosba povo, labele cria lei, povo, presidente, la ira lei e de, dihancata, quando o Presidente da República decretou na loran eleição, Parlamento tem que parar a loran lei, lei, pelo menos, a obedeção para o Parlamento, se a característica a cada o deputado, a obedeção para o Instituto de Segunda, até o Ayatul, o turismo e o humanismo, 25 de outubro de 1999, a outra está em São Paulo, o reconhecimento, quando o Presidente da República decretou na loran eleição, o Parlamento loran a lei. O raciocínio não é falso, Os favoritos e líderes políticos foram informados para o povo, foram eles. A velha é a lei que é o povo. Imagina se em período de campanha, toda a eleição acontece, o problema ruma, o presidente da república declara ao Estado de Simersen, ao Estado de Sítio, ao Parlamento, a velha é a lei. Enquanto o chef bancada, a senhora Tê considera, órgão legislativo que a lei precisa requer que estão roto, nem bem, não é a velha prejudica em Marcelo. Realmente, a lei que compromete o governo que implementa e a situação que mostra política, o governo que não tem, então tem que mudar a lei. E então, a lei é a lei, a esforça o dia, para depois, a lei tem que mudar a lei. E estamos tendo a considerar a situação. E a lei é que nem o impacto, para a mora nação, nem o governo de Marcelo Maia, tem que mudar a lei. E então, a lei tem que mudar a lei. Tira Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo 6.0, recém-lima, número, ida, define, competência, Parlamento Nacional, mc-halo-lei, conaba assunto básico, cira, político interno no externo nação união. Adérito Ximenez, Jaime dos Santos, Xemén. Amém. 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 Amém.